olha o tamanho da cintilada olha galera não cabe nem na tela olha o tamanho pesqueiro vista alegre Mauá Antigo Califórnia só pega quem vende pode anotar a cintilada ó pai vou pegar uma cintilada pra mim beber tá no ar vamos ver vamos ver essas coisas aqui pra rio lavarte carinho vou ficar aqui mesmo vou pegar aqui olha o tamanho da cintilada olha o tamanho da cintilada engoleu tudo hein sério? pega aqui pro pai alicate aqui ó tá gravando tá engoleu tudo galera engoleu tudo hein com o arzal galera engoleu tudo hein com o arzal é porra o é o é o o o Ó galera Engoliu todo o anzol Não sai da tela Eu vou ter que tirar o anzol dela Anzol, anzol galera Tá no óleo Tá no óleo Que linda Aprendeu né Nilson Tá no óleo